É verdade, ele é muito grande assim, ele entrou com dificuldade aí. Pai, mas isso aqui vai ficar com a história. Passou para o pescoço dele, mas saindo. Dessa patada aqui, ó. Dessa patada ele juntar no sol. Verdade. É. Não tem ninguém que me ajudar o boteiro. Faz muito curto. Pai na pata dele, tenta puxar mesmo. Olha aí. Olha aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, vai escapar, vai escapar. Vai escapar, vai escapar. Poxa. Só. É, ele tirou a... Só aqui. Tirou a coisa, mas eu não gosto muito. Tchau. Se Deus o livre ele chegar de pegar no Mineiro, você não firmou mais não, tá? Aí, né? Ele sai que fica o lixo, ele não solta. Sim, eu sei disso. Tá. Então vai se amar em tudo. Tá, não, pode ficar tranquilo. Tem uma força do bife? Tem uma força E agora laçou Dilson, passa aqui, passa aqui, me deu um puxa aqui Vai sair, vai sair Puxa aqui, puxa aí Aí, pode sair daí Pode sair daí Sai, sai, sai Puxa, puxa, puxa Aí, isso Aí, aí, pode liberar a corda Agora vamos ocupar para incomodar, ele vai estar dentro da caixa Aí, vai Fecha Vai fechar Aí Agora fica com vocês dois aí que filmam